O programa setorial TIC é um programa de tecnologia de informação e comunicação. O objetivo do programa é conectar o ecossistema de tecnologia e desenvolvimento de novos negócios. O programa foi pensado com o objetivo de conectar a outras estratégias que já estão sendo desenvolvidas pelo escritório, como, por exemplo, o programa Hub, o programa de incubadoras e o programa de startup. Essa parceria, em específico com a empresa NET Barretos, vem com uma proposta de capacitar e desenvolver a carteira de clientes de programas de tecnologia de informação da NET Barretos. No caso de outras empresas, o objetivo é o mesmo, desenvolver e capacitar todas essas empresas no ramo de tecnologia de informação. A importância desse programa é que a NET Barretos é uma empresa de visão e ela enxergou a oportunidade de capacitar a sua rede de clientes e fornecedores. Como ela é uma empresa também de TI, ela sente na pele essa dificuldade de envolver o ecossistema dessa cadeia. E aí, qual é a grande dificuldade? É a capacitação, é a formalização de mão de obra, é a captação de novos talentos no município. E a NET Barretos entra como uma co-participante, viabilizando isso para outras empresas. O nosso propósito como empresa é conectar pessoas e organizações. Então, o projeto vem de encontro para que nós fomentemos as empresas de tecnologia e comunicação da nossa região. É uma parceria junto com o SEBRAE. Essa parceria viabiliza para que empresas do setor cresçam possibilidades para essas empresas se desenvolverem. Então, o projeto vem muito de encontro com aquilo que a gente acredita. Essa capacitação tem uma trilha. Essa trilha é uma trilha de 40 horas, com 10 encontros e tem a duração de 4 meses, incluindo consultorias na empresa. Pode participar desse programa empresas de tecnologia de informação que atuam no comércio ou no serviço. A importância é que o SEBRAE consegue realizar a sua missão de promover, fomentar e desenvolver novos negócios. A tecnologia hoje é um recurso transversal a todo segmento de negócio que alavanca. Hoje a tecnologia tem tudo. Então, a importância é de extrema relevância e aí coloca o Barretos e região no mesmo patamar de outras regiões mais desenvolvidas. Essas informações vão auxiliar os participantes a desenvolver os negócios, o aumento da competitividade no município e região e fortalecimento do setor. Quem quiser mais informações pode buscar o escritório regional aqui do SEBRAE de Barretos e a gente vai estar à disposição para esclarecer como funciona o programa. O SEBRAE de Barretos E aí